Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem lembra aqui, acho que foi na semana passada, a ajuda pra vocês sobre o cropped que eu tava em dúvida, né, se eu colocaria no branco ou no beige. Como vocês podem ver, eu tô usando branco. E já devem ter visto algum videozinho meu de transição por aí mostrando o resultado desta bela obra-prima. Então eu já vim mostrar pra vocês como que ele tá. Ah, olha isso. Ele tá no tamanho M, porém, ele estica, certo? Eu usei a linha Raiza, branca. Aqui eu usei sobras do fio Bella Fashion vermelho, verde e rosa. O amarelo também é da linha Raiza, mais conhecida como princesa, né, pra alguns outros estados. E assim ficou o meu belo cropped. Ele não tem amarração nas costas, os pés da minha filha lá atrás. Ele não tem amarração nas costas e no videozinho mostra a parte de trás dele. Tem algumas fotos já lá nos stories do meu Instagram, certo? Se você quiser acompanhar é só seguir esse arroba aqui embaixo, tá? E aguardo vocês para os novos modelos. A minha filha tá aqui do lado fazendo o mesmo modelinho pra ela também, certo? Pra ela usar. E ela disse que vai vender bastante. Então acompanha as redes sociais, tanto minha como da minha filha. Lá vocês me seguindo, vocês acham o perfil dela também, tá bom? E é isso até breve. Vou fazer outras cores deste mesmo modelinho. Vou deixar a pronta entrega. E detalhe, tá chegando a copa e eu vou fazer bastante croppedzinhos assim. Com amarração, sem amarração. Esse aqui é um cropped top, né? Vamos dizer assim. Alcinha fina, sem amarração nas costas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Sem amarração nas costas. Esse é o modelo dele. E eu amei. Achei perfeito. Lembrando que eu vi esse modelo no Pinterest, né? Num aplicativozinho de ideias, né? E vi a foto e me apaixonei e quis fazer. Vou fazer várias cores? Vou, claro, né? Vou usufruir deste modelo? Vou bastante, porque dá pra vender baratinho e lucrar bastante. Por enquanto aqui tá com o meu sutiã por baixo, mas eu vou colocar o forro ou o bojo. Não sei ainda. Eu acho que é melhor o bojo, porque dá uma sustentação. O forro eu acho que já não ficaria legal, mas vai dar escolha da cliente, né? Eu, particularmente, prefiro com o bojo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.